A história de Leivinha, craque da inesquecível Academia do Palmeiras, que brilhou nos anos 70. João Leiva Campos Filho, conhecido como Leivinha, nasceu em Novo Horizonte, São Paulo, em 11 de setembro de 1949. Com apenas um ano de idade, foi para Lins, ficando lá até os 16 anos, quando foi jogar na Portuguesa de Desportes. Foi um jogador do futebol brasileiro, considerado um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, com participação decisiva nas conquistas da época da chamada Academia. Leivinha começou no Linense em 1965, com apenas 15 anos. Pelo clube de Lins, marcou um gol no amistoso contra o Marília, em 15 de novembro daquele ano. Suas atuações chamaram a atenção dos grandes clubes paulistas, e em 1966, ele se transferiu para a Portuguesa. Parte do pagamento de seu passe foi feita com um amistoso entre os dois times, vencido pela Lusa por 3 a 1. Leivinha chegou na Portuguesa com 16 anos, muito jovem ainda, indo direto para o time de cima, já que o clube estava passando por uma reformulação. Com uma semana de treinamento, ele teve a primeira oportunidade contra o São Paulo, na estreia do Didi Folha Seca. Nesta partida, os São Paulinos foram derrotados pela Portuguesa por 2 a 0, no Pacaibu, em 12 de outubro de 1966. Formou, ao lado de Ratinho, Ivaí, Paz e Rodrigues, uma das melhores linhas ofensivas da história da Portuguesa. Porém, no início de 1970, entrou em litígio com o clube, devido a Lusa não aceitar vender seu passe para o Palmeiras. Ele acabou ficando mais de seis meses parado, devido a sua vontade de se transferir para outro clube. Pelo time do Canidé, marcou 63 gols e fez com Ivaí e Príncipe uma das melhores duplas de ataque do futebol paulista. Em 1968, jogando pela Portuguesa, Leivinha teve a sua primeira oportunidade na seleção brasileira, numa vitória de 2 a 1 sobre o Coritiba. Leivinha começou a ter oportunidades em partidas amistosas, pois o dono da posição era nada menos do que Pelé. Neste jogo contra o Coritiba, entrou no segundo tempo, junto com o Diceu Lopes e Zé Carlos do Cruzeiro, contribuindo na virada do placar para o Esclé de Canarinho. Em 1971, transferiu-se para o Palmeiras, por indicação de José Cândido Sulto Maior, o Candinho, treinador de futebol, que acompanhava a Portuguesa. Candinho trabalhava na TV do Brás, que era de um diretor da Sociedade Esportiva Palmeiras, ou Domingos, lá na Cone. Encantado com o futebol de Leivinha, ele pediu, então, aos diretores do Verdão a contratação do jovem artilheiro. Ao chegar ao Verdão, Leivinha acabou não jogando, porque o Palmeiras estava disputando a Libertadores da América e ele não estava inscrito. Sua estreia foi em maio, contra o Guarani, jogo em que também marcou seu primeiro gol pelo clube, mesmo amargando a incômoda condição de reserva do jogador uruguaio Hector Silva. Em um grande jogo contra o Corinthians, em que o Palmeiras acabou derrotado por 4 a 3, Leivinha entrou no segundo tempo no lugar de Hector Silva. O craque arrebentou neste jogo e, a partir daí, ganhou a titularidade, marcando um gol logo que entrou no goleiro árduo. Depois deste jogo, houve a decisão do Paulistão de 1971, em que Leivinha fez um gol de cabeça contra o São Paulo, onde apenas o juiz, Armando Martes, viu mão na bola. O lance ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo. O Palmeiras perdia o jogo por 1 a 0 e, mesmo com um empate, o São Paulo seria campeão. Leivinha fez um legítimo gol de cabeça, anulado pelo juiz, Armando Martes, alegando que o craque tinha dado um soco na bola, visto a velocidade e a precisão com que ele tinha cabeceado. O erro bizonho do ex-árbitro Armando Martes custou caro ao time do Parque Antártica, que perdeu o título para o tricolor paulista. Depois desta final, o Palmeiras iniciou uma grande fase da sua história, surgindo a segunda academia, sob o comando de Oswaldo Brandão como treinador. Vieram muitos títulos, como dois campeonatos paulistas e o B do Brasileirão. O ano de 1972 foi um ano importante na carreira de Leivinha, vestindo a camisa do Palmeiras e também na seleção brasileira. Foi nesta fase que o craque passou a jogar bastante com a Canarinho, ganhando nesta ocasião a Minicopa, conhecida por Torneio Independência. Quando ele foi convocado, o titular era o Paulo César Caju. Em uma partida contra a Iogoslávia, no Morumbi, Leivinha entrou, fez dois gols e assumiu a titularidade. Inclusive, ele jogou a final contra Portugal, quando o Brasil ganhou por 1 a 0, jogando meio tempo, sendo substituído por Darío. Em 1973, Leivinha conseguiu uma marca histórica ao marcar o milésimo gol da história da seleção brasileira na vitória contra a Bolívia, por 5 a 0 no Maracanã, oportunidade em que o artilheiro marcou dois gols. No ano seguinte, surgiu uma grande oportunidade para ele, que foi jogar a Copa do Mundo da Alemanha de 1974. Leivinha acabou jogando nas três primeiras partidas, mas na vitória de 3 a 0 sobre o Zaire, foi substituído pelo Valdomiro. Depois desse jogo, não houve chance de voltar para disputar os jogos restantes da Copa. Na verdade, neste jogo ele teve a infelicidade, logo no início da partida, de chocar-se com o goleiro do Zaire, causando-lhe uma entosse muito grande. Leivinha queria votar para o Brasil, mas a comissão preferiu que ele ficasse lá para acompanhar a seleção. No total, marcou sete gols em 27 jogos pela seleção e disputou a Copa do Mundo de 1974. Após a Copa do Mundo de 1974, sua última partida pelo Verdão foi na vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid, em agosto de 1975, em que o Palmeiras disputou e conquistou o troféu Ramon de Carranza. Assim como em sua estreia, também marcou um gol. No total, Leivinha disputou 268 jogos pelo Palmeiras, com 158 vitórias, 80 empates e 29 derrotas, anotando 108 gols. Após vencer o troféu Ramon de Carranza em 1975, foi vendido para o Atlético de Madrid, juntamente com seu companheiro de clube Luiz Pereira. Nesse clube, ambos os jogadores alcançaram novamente a condição de ídolo dos torcedores. Na sua estreia pelo time de Madrid, marcou três gols, na vitória por 4 a 1 sobre o Salamanca, pelo Campeonato Espanhol. Com 18 gols, alcançou a vice-artilharia do campeonato em sua primeira temporada. Foi campeão da Copa do Generalismo, atual Copa do Rei, em 1975-76, com o título espanhol vindo na temporada de 76-77. Com problemas físicos que afetaram seu desempenho no time espanhol, após a temporada de 78-79, ele deixou o clube. No total, marcou 43 gols em 93 jogos pelo time de Madrid. Em 1979, retornou ao Brasil para defender as cores do São Paulo. Seus dois únicos gols com a camisa tricolor foram na vitória sobre a portuguesa por 4 a 2 em 31 de outubro de 1979. O técnico Mário Juliato previa que, com uma sequência de jogos, o futebol de Leivinha aumentaria. Mas, nesse mesmo ano, o jogador acabou optando por encerrar a carreira, por causa de diversos problemas físicos. No total, disputou apenas 11 jogos pelo tricolor paulista e marcou dois gols. Mas, além de Leivinha, outros três nomes da família Leiva Campos têm passagens pelo futebol. Os gêmeos Dadá e Didi, irmãos do ex-meia do Palmeiras, e o seu sobrinho Lucas Leiva, que jogou na seleção brasileira e atualmente defende as cores da Laje da Itália. Em 2019, o escritor Luciano Birajara Nassar lançou sua biografia, Leivinha, o camisa 8 de ouro. No mesmo ano, recebeu o título de cidadão linense da Câmara de Vereadores da cidade de Lins. Aposentado, participou de diferentes projetos. É fazendeiro, dono de loja de confecção e de casa noturna. Trabalhou também como comentarista no canal EsporteV.